Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os meus suplementos. Muita gente me pergunta, principalmente as pessoas que me rodeiam, que me conhecem, perguntam por que eu tomo tantos suplementos ou por que eu tomo tal coisa, outra coisa. Então eu decidi fazer esse vídeo pra falar um pouquinho sobre eles. Mas antes de continuar esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá bem? Pra começar o assunto, eu quero dizer pra vocês o seguinte, se você tá começando a treinar agora, nunca treinou na vida e tá começando agora, não há necessidade de você tomar essas coisas que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então comece a treinar, comece a focar no seu treino, focar na sua dieta e depois, depois de uns seis meses de treino, aí você começa a pensar em suplementar, em tomar esses suplementos que eu vou mostrar. Mas não esqueça, sempre é bom consultar o nutricionista pra que ele possa indicar e passar o suplemento ideal pra você, tá bom? Mas, olha, eu vou começar pelo meu whey, tá? Muita gente pergunta sobre o whey, tem muita gente que tem dúvida também. Existem três tipos de whey, whey hidrolisado, whey concentrado e whey isolado. Então, cada whey serve pra um tipo de corpo, um tipo de objetivo. Por exemplo, se você já é magra e quer ganhar massa muscular, quer tá bem com o seu corpo, mas você quer aumentar a massa muscular, eu vou indicar o whey isolado. Se você é ectomorfo, já indico um outro whey. Então, isso aí depende de cada pessoa, mas eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto mais tarde, tá bom? Então, eu tomo o whey, eu gosto da marca Darkness, que é a mesma da Integral Médica. Então, esse é um isolado hidrolisado junto, tá? Então, eu tomo o whey. Por que eu faço uso do whey? Ele me dá aquele suporte em relação à proteína, quando eu me alimento, tenho pouca proteína no alimento, na minha refeição diária. E também, o whey, ele é muito importante quando você vai sair e não tem oportunidade de fazer uma boa alimentação. Vai passar muito tempo longe de casa. Então, eu já preparo uma dose de whey, já coloco na mala, coloco no carro, e é a minha alimentação quando eu tô na rua. Então, ao invés de eu chutar o balde e comer o hambúrguer, comer a pizza, comer qualquer coisa que eu esteja com fome na rua, que eu veja, eu vou lá e tomo uma dose de whey. Então, eu me sinto alimentada e o meu corpo, o meu músculo já tá bem assistido em relação à proteína e o pouco carboidrato que ele tem, tá bom? Outra coisa que eu tomo também é o BCAA. O BCAA, eu indico pra quem tá começando a treinar, mas não a... Eu comecei hoje e sou obrigada a tomar o BCAA. O BCAA, ele serve pra proteger a sua massa, a sua fibra muscular. Quando você vai treinar na academia, se você não toma o BCAA, então, se você passa muito tempo treinando, o seu organismo, ao invés de utilizar a gordura como fonte de energia, ele vai preferir utilizar o músculo. Então, o BCAA, ele forma essa capa protetora no músculo e também ajuda a não sentir aquela dor pós-treino. Então, o BCAA, ele é muito importante. Ele é... São alguns... É composto de alguns aminoácidos, né? Importantes para suplementar também. Então, ele serve pra proteger a massa muscular. Outro suplemento também que eu faço uso, é importantíssimo, é a glutamina. Então, a glutamina, toda vez que você faz musculação, você causa... Rasga a fibra muscular, você causa uma certa inflamação no músculo e a glutamina, ela serve pra ajudar a cicatrizar essa inflamação causada através da musculação, né? No músculo. Então, a glutamina, ela também serve pra aumentar a imunidade. Quando você treina, o treino, ele baixa a imunidade da pessoa. Toda vez que você vai à praia pegar sol e toda vez que você vai à academia, a sua imunidade vai lá embaixo. Então, se você está gripado, doente, com febre, não vá à praia, não vá pra academia também. E a glutamina, ela faz isso. Ela ajuda a aumentar a imunidade que cai, né? Na hora do treino. A minha já estiver acabando, tem que comprar mais. Outra coisa também é a creatina. Então, a creatina, ela serve pra aumentar a força, aumentar a densidade muscular. Então, ela aumenta a densidade muscular e faz com que você consiga carregar mais peso, puxar mais peso. Mas eu não indico tomar quem está iniciando, quem está começando. Pra tomar a creatina, ela precisa de um ciclo, né? Então, geralmente, quem toma, toma por três meses, depois dá um intervalo. Ou tem gente que toma por um mês, dá um intervalo. Então, é bom sempre fazer esse intervalo. Não indico pra quem está começando o treino agora. Isso aqui é bom pra quem já treina há bastante tempo. Eu já fiz um vídeo sobre esse suplemento, né? Se você quiser assistir, eu vou deixar um link lá na descrição. que é sobre o colágeno, que eu também faço suplemento dessa proteína, junto, não esqueça, com a vitamina C. Então, eu tenho um vídeo que eu já falei sobre o colágeno e a vitamina C. Eu vou deixar ele na descrição desse vídeo pra vocês, se quiserem assistir, tá bom? Outra coisa também que eu faço suplementação é a espirulina. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Espirulina, dá pra ver sim. A espirulina, ela tem mais de 20 benefícios pra nossa saúde. Uma das que eu procurei utilizar a espirulina, ela é uma alga natural. Ela é retirada do fundo do mar. E ela concentra uma grama de proteína. Então, eu consigo adquirir, absorver dela uma grama de proteína todos os dias. Fora que ela serve pra inflamações, infecções, vários benefícios. Ela tem mais de 20 benefícios pra serem tomados. Isso aqui, geralmente, é uma suplementação de vegano. Quem não toma a proteína animal, geralmente os veganos também suplementam com esse tipo de proteína. Isso aqui não é só uma proteína. Ela tem várias substâncias importantes. Mas eu procurei exclusivamente por causa da proteína natural que ela me oferece. Eu também faço a suplementação do cloreto de magnésio. Então, o cloreto de magnésio, eu não sei se vocês já ouviram falar no Dr. Laí Ribeiro. Ele indica bastante. Ele já fez vários vídeos sobre isso. Conheço várias pessoas também que já fizeram, que já tomaram, né? Fizeram a suplementação de cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é importante a gente fazer aqui no Brasil. Justamente por causa da nossa área geográfica, né? Então, é muito importante também pra suplementar. Cloreto de magnésio, acho que tá dando pra ver direitinho. Então, no mais, eu faço essa suplementação. Uso o Whey Protein todos os dias. Faço uso do BCAA. O BCAA eu tomo quando eu vou pra academia. E alguns dias que eu não vou pra academia, eu ainda suplemento de BCAA e a creatina. Eu tomo todos os dias, fazendo aquele intervalo que eu também falei que é importante fazer. Então, esses são os meus suplementos. Mas, se você não tem condições de comprar ou começou a treinar agora, eu não indico. Não há necessidade de suplementar. A única coisa que eu indico pra você, se começou a treinar agora e tem uma alimentação um pouco... Um pouco ainda defasada pra alimentação, seria o BCAA mesmo e a glutamina. Então, isso é o que eu tomo junto, tá? Eu faço na coqueteleira e levo pra academia. Ao longo do treino, eu vou tomando pouquinho, pouquinho. Então, esse suplemento eu indico pra que vocês comecem a tomar, mesmo pra quem tá iniciando o treino agora. Mas não esqueçam que a base do treino, a base de um corpo melhor é a dieta. Treino, dieta e descanso. Esses são os principais. Óbvio que depois vai entrar a suplementação, que é muito importante também. Então, treino, descanso, dieta, suplementação, fazendo tudo direitinho, você consegue chegar no seu objetivo. Então, pessoal, se por acaso vocês gostaram desse vídeo e tem alguma dúvida sobre algum suplemento que gostaria de me perguntar, escreva aí, manda seu recadinho aí embaixo, no seu comentário, que eu vou tentar responder, vou tentar ser mais clara. Mas eu vou fazer um vídeo sobre cada suplemento, pro que serve, o que é melhor pra tomar, o que é mais indicado. Então, ao longo, eu vou fazer sobre cada um deles, pra poder esclarecer. Mas se vocês querem saber mais sobre algum deles, comenta aí embaixo no vídeo, que eu vou responder. E quem sabe vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer.